Música Bebe o céu, Jesus Pode aparecer Em gloriosa luz Todo o ano de ver Naquele dia então Eu o hei de receber Em piso Galadão Oh, que prazer Eu viverei Oh, meu Jesus Eu viverei Ei, venha a luz Olhe no céu Eu morarei Minha oradora Por Deus Em Deus Livre serei Ei, venha a luz Senhor Irei Eu receber Seu eterno amor É louco E prazer Isso, meu bom Jesus Vem me colar Do céu E da celeste E da celeste De Jeová Eu viverei Eu viverei Ei, venha a luz Ei, venha a luz Morrendo o céu Eu gozarei De toda a luz De toda a luz E da vida E da vida E da vida E da luz Para a mansão Para a mansão De além Seu eterno amor Eu gozarei De toda a luz Por Deus Livre serei De toda a luz Da vida Legenda Adriana Zanotto